Maria passa na frente da minha casa. Da minha casa, Maria passa à frente. De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa à frente. De cada cômodo da minha casa, Maria passa à frente. De cada pessoa que passa em frente à minha casa, Maria passa à frente. De toda notícia correspondência que chega à minha casa, Maria passa à frente. De tudo que existe em minha casa, Maria passa a frente Dos meus animais de estimação, Maria passa a frente Dos meus vizinhos, Maria passa a frente Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa a frente Para que sejamos poupados de inundações, raios e tempestades, tremores, ventos fortes Maria passa a frente Para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria passa a frente Para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa a frente Para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa a frente Para que sejamos guardados do mal-olhado e dos maus agouros, Maria passa a frente Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa a frente Para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria passa a frente Para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa a frente Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa a frente Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa a frente Oração Maria passa a frente Maria passa a frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A mãe vai a frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado, depois de ter invocado a tua proteção Só a senhora com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém Maria passa na frente da minha casa Da minha casa, Maria passa a frente De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa a frente De cada cômodo da minha casa, Maria passa a frente De cada pessoa que passa em frente à minha casa, Maria passa a frente De toda notícia e correspondência que chega à minha casa, Maria passa a frente De tudo que existe em minha casa, Maria passa a frente Dos meus animais de estimação, Maria passa a frente Dos meus vizinhos, Maria passa a frente Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa a frente Para que sejamos poupados de inundações, raios e tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa a frente Para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria passa a frente Para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa a frente Para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa a frente Para que sejamos guardados do mau olhado e dos maus agouros, Maria passa a frente Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa a frente Para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria passa a frente Das pragas e maldições, Maria passa a frente Para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa a frente Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa a frente Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa a frente Oração Maria passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção Só a senhora com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém Santa! Maria passa na frente da minha casa Da minha casa, Maria passa à frente De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa à frente De cada cômodo da minha casa, Maria passa à frente De cada pessoa que passa em frente a minha casa, Maria passa a frente De toda notícia correspondência que chega a minha casa, Maria passa a frente De tudo que existe em minha casa, Maria passa a frente Dos meus animais de estimação, Maria passa a frente Dos meus vizinhos, Maria passa a frente Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa a frente Para que sejamos poupados de inundações, raios e tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa a frente Para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria passa a frente Para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa a frente Para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa a frente Para que sejamos guardados do mal-olhado e dos maus agouros, Maria passa a frente Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa a frente Para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria passa a frente Das pragas e maldições, Maria passa a frente Para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa a frente Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa a frente Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa a frente Oração Maria passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai a frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado, depois de ter invocado a tua proteção Só a senhora com o poder de teu filho, Jesus Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém